Comprou o transporte da maratona ou agora com a alteração do percurso, tem a intenção de comprar? Vem comigo que eu vou te explicar tudo no vídeo. Fala corredores, tudo bem? Pois é, né? Teve alteração de percurso na maratona e na meia maratona e com isso muita gente vai querer usar o transporte da prova e não vai querer mais o transporte da prova. Muito confuso, né? Mas calma, eu vou te explicar tudo direitinho a partir de agora do que você deve fazer, do que você não vai ter que fazer. Beleza? Primeira coisa, tá sabendo de nada? Agora, faz o seguinte então, pause o vídeo, assiste o vídeo anterior que eu te mostro todos os detalhes dos percursos novos, tanto da maratona do Rio Cozã quanto da meia maratona Olímpicos. Beleza? E depois você volta aqui e a gente continua a conversar. Agora, se você já assistiu o vídeo, já sabe do que eu tô falando, vamos lá então? Então, você que adquiriu o transporte e não vai querer mais usar, atenção, pegue o seu celular aí, acesse o seu e-mail. Não achou? Olha no spam. Então, com certeza você já recebeu uma comunicação da maratona, no caso da Ticket agora, falando sobre como proceder pelo transporte. Achou aí? Pois é. Quem comprou o transporte para a maratona do Rio Cozã já foi automaticamente cancelado. Acesse o site, clica lá e confere os dados direitinho de como você ter o seu estorno, o dinheiro de volta. Você tem a opção de reaver o dinheiro ou usar ele como uma parte de crédito para a inscrição da maratona 2020. Hehe. E da meia maratona? Da meia maratona Olímpicos, aí é um pouco diferente. Você pode ainda usar o ônibus, que vai sair tanto do aterro do Flamengo quanto da barra, já já vou explicar. Você pode reaver o seu dinheiro ou você pode também usar ele como crédito, um pedaço para poder usar para a inscrição da maratona 2020. Importante! A solicitação de reembolso tem que ser feita até o dia 17, 18 horas, beleza? Passou desse prazo, automaticamente o sistema vai entender que você quer usar ele como crédito para a maratona 2020. Então, se você quer o dinheiro, corre! Certo? Qualquer dúvida, acessa o e-mail saque.ticketagora.com.br que eles vão te informar tudo direitinho. Finalizada a galera, então, que não quer mais o transporte, vamos então para outra turma que quer passar a usar o transporte a partir de agora. Para começo de conversa, só pode comprar o transporte oficial da prova quem está inscrito. Na meia Maratona Olímpicos, na Maratona do Rio Cozã ou o Desafio Estádio Maravilhosa. Beleza? Se você vai correr a meia Maratona Olímpicos, a largada é no sábado, dia 22, às 6h30 da manhã. Dois pontos de embarque. O primeiro ponto de embarque é o embarque original dos ônibus. Larga lá da chegada. O aterro do Flamengo, mais conhecido como Praça Kualtemok. E os ônibus vão levar a gente até a Praça Zózimo, lá no Leblon, que é a arena de largada da meia Maratona. Agora, se você se hospedou na Barra, próximo ali onde seria a largada, também tem o transporte para você. Os ônibus vão sair na Avenida Lúcio Costa, na Praça São Perpétuo, mais conhecido como Praça do Ó. Em horários diferentes, tanto um quanto o outro, de 5 em 5 minutos. Se você vai pegar o ônibus lá no aterro, a partir de 4 horas da manhã, de 5 em 5 minutos, os ônibus vão saindo. Vai enchendo e vai saindo. Vai enchendo e vai saindo, pra levar a turma toda lá pra largada. Atenção! É até as 4h30 da manhã. Passou disso, não tem mais ônibus. Não pode atrasar, porque os ônibus vão ser, depois, levados pra linha de chegada, porque eles serão os guarda-volumes. Pra quem vai pegar na Barra, também começa as 4 horas da manhã, mas com um pouquinho mais de tolerância, mais de 5 minutos, hein? Finalizando as 4h35, também de 5 em 5 minutos. Vai enchendo e vai saindo. Beleza? Agora, você vai correr a Maratona do Rio Cozã. Atenção! Aí é um ponto de embarque de ônibus só, que é o ponto original de largada da prova lá no Recreio dos Bandeirantes. Atenção para os horários. Os ônibus começam a sair às 3h da manhã, também vão de 5 em 5 minutos, finalizando o transporte às 3h30 da manhã. Passou disso, não tem mais ônibus. Porque tem que levar a turma toda lá pra largada, no Aterro do Flamengo. Os ônibus vão sair da Vida Lúcio Costa, lá da Praça do Pontal. O famoso Pontal do Tim Maia, levando todo mundo pra Praça Qual Atemoc, lá no Aterro do Flamengo. Beleza? Quem quiser comprar os tickets, R$20 o ônibus comum, R$40 o ônibus mais confortável, um pouquinho, ônibus premium. Leva todo mundo pras largadas, tanto da meia quanto da maratona. O link tá na descrição aqui do vídeo e também no site da prova. Atenção que as vagas são limitadas, hein? Pra quem se hospedou próximo às largadas, vai facilitar a vida de todo mundo. Beleza? Agora, Silvio, não quero usar o transporte da prova. Tudo bem. Quem vai correr a meia maratona tem a opção de pegar o metrô. Sim, no sábado o metrô funciona a partir das 5h da manhã e tem como pegar. Vai funcionar. Então, pra você que quer pegar o metrô, a estação que você deve descer é a estação Antero de Quental, linha 4, tá? Lá no Leblon. Sabe a estação, vira à direita, anda duas quadras, chegou na praia, anda um pouquinho pra direita, posto 12 do Leblon, vai ver a arena montada. Fácil, né? Agora, Silvio, eu não quero o transporte de metrô, eu também não quero o transporte da prova, eu quero ir de aplicativo, eu quero ir de táxi. Perfeitamente. Usa como ponto de referência, pra você que vai correr a meia, Praça Zózimo ou o posto 12 do Leblon. Bom, na maratona, aí não tem como, ou é o transporte da prova, ou é o aplicativo táxi, porque no domingo o transporte do metrô não funciona mais cedo, ele começa a funcionar às 7h da manhã. Qualquer alteração, intusão de transporte, fica atento ao site da maratona, as redes sociais da maratona e aqui também vamos compartilhar tudo com vocês, beleza? Clareou a vida de todo mundo? Esses são os transportes da prova, pra você que não quer mais transporte, acessa o seu e-mail, clica lá, solicita o seu reembolso ou usa como crédito. E você que não tinha a intenção de usar o transporte, mas agora vai ter que usar, tá aí então as opções, beleza? É a maratona tentando facilitar a vida de todo mundo, uma vez que a alteração de percurso não foi culpa dela. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo que na mesma situação que você vai precisar de transporte, não quer mais transporte, os amigos todos que fizeram a mesma coisa, pra poder ficar todo mundo sabendo, atenção, reembolso, hein? Até o dia 17, hein? Não perca o prazo. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa, uma quilometragem. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pra gente, tá fazendo muitos vídeos ao longo da semana, saindo vídeo todo dia praticamente, com muita, mas muita informação na Maratona do Rio. Tá sabendo de nada? Nós temos uma playlist exclusiva da Maratona e assista tudo. E claro, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É importante que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão e não perde nenhuma informação na Maratona do Rio. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu!